Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, antes de começar a falar a respeito aqui do assunto principal que a gente vai tratar nesse vídeo, a gente gostaria de estender o convite a todos vocês para todo mundo poder participar lá dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Então, pessoal, não perde tempo porque se a sua intenção é aumentar os seus ganhos obtidos aqui com renda extra na internet, já corre aí na descrição para você garantir a sua vaga e já começar a faturar diretamente do seu celular. Basta você ter acesso a um smartphone e também a um 4G ou mesmo Wi-Fi. Então, pessoal, bem simples, bem fácil. Qualquer coisa vocês podem estar aí contando com a gente. Fora que, não menos importante, a gente gostaria de passar algumas diretrizes aí para que haja uma boa convivência dentro lá da plataforma, dentro lá dos nossos grupos. Basicamente, a gente solicita que todo mundo preze pelo respeito. Quem vier ou mesmo tratar por desrespeitar o próximo, enfim, vai ser convidado a sair, vai ser removido do grupo ou mesmo golpistas, etc., não serão permitidos. Porém, se a sua ideia, a sua intenção é entrar para somar, pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo. Então, pessoal, acompanha com a gente aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. Para começar, se você ainda não tem aí o aplicativo do TikTok, já corre aí na descrição do vídeo também, lá nos comentários, que é onde a gente disponibilizou o link para vocês baixarem e o código para vocês inserirem e já começar a participar dessas promoções, enfim, já começar a fazer aquela renda bem massa através da internet. Pessoal, confiram aí. Convide cinco amigos e ganhe até R$600. R$600 é bastante dinheiro, ajuda muito aí, sobretudo no final do mês, quando começam a chegar as contas, enfim, vai ajudar bastante. Então, pessoal, não perde tempo, já baixa aí o aplicativo e o melhor, a gente vai estar trazendo aí a solução para você resolver a questão do erro de internet, falha na transferência, erro de saque, enfim. Contem com a gente aí para resolver esse tipo de problema. Bem, basicamente a primeira sugestão que a gente está trazendo aí para vocês é que vocês desliguem o seu Wi-Fi, conforme a gente vai fazer aqui agora. Acompanhe aí, basta você deslizar a tela de cima para baixo e aí logo em seguida vocês vão desligar aí a conexão do Wi-Fi. Eu vou, inclusive, aproveitar e já desligar também a localização. Então, pessoal, perfeito. Uma vez a gente tendo desligado o Wi-Fi, basta vir aqui embaixo e ir no campo onde solicita o código, inserir o código que a gente vai estar deixando aí na telinha para vocês e já começar a faturar aquela renda extra top diretamente do seu celular. Ou mesmo já vir aqui em saque e solicitar normalmente seu saque. Basta vocês selecionarem aí a opção do saque que corresponde ao saldo que você tem aí na sua conta. Então, já corre aí para garantir esse dinheiro porque está ajudando demais, pessoal, demais mesmo. Bem, pessoal, vamos aí ao segundo passo que a gente vai estar trazendo nesse vídeo, que é basicamente, e não menos importante, que vocês estejam diariamente interagindo aí com a plataforma do TikTok. Isso significa que vocês irão compartilhar os vídeos que vocês acham interessantes, vocês vão deixar aquele like aqui naqueles vídeos que são do seu gosto, enfim, do seu agrado, e que você também ache que sejam vídeos que tratam por agregar no nosso dia a dia. Eu acho que não custa nada dar um like aí para privilegiar, prestigiar o trabalho dos criadores de conteúdo, até porque é realmente um trabalho, é uma coisa séria, é uma coisa que exige também responsabilidade da nossa parte. Então, pessoal, basicamente são essas aí as dicas que vocês estejam, então, compartilhando os vídeos, dando like nos vídeos que vocês gostarem, que vocês assistam pelo menos aí de 15 a 20 minutos por dia de TikTok, de todos esses vídeos que o aplicativo traz para a gente. Então, pessoal, confiram essas dicas, sigam essas dicas, e não custa nada você realmente deixar aquele like, deixar um comentário também, prestigiando o serviço, o trabalho dessas pessoas, porque todo trabalho digno e honesto merece, sim, todo o nosso prestígio. Então, pessoal, essa aí foi a segunda dica que a gente está trazendo para vocês. Existe aí a terceira dica, que ela é um tanto quanto agressiva. Eu falo isso porque ela se trata justamente da formatação do seu celular. Então, pessoal, para que você proceda dessa maneira, proceda, então, fazendo a formatação, a restauração do seu celular, a gente aconselha que vocês façam, antes desse procedimento, o backup para que você possa salvar aí todos os seus dados, sejam, enfim, fotos, arquivos, documentos, vídeos, enfim, tudo para que você não perca aí os seus dados e que você possa acessá-los depois no seu celular mediante a um backup. Então, pessoal, basta vocês salvarem os arquivos que vocês têm aqui no seu celular em um backup, no caso, em um computador, em um pendrive, para que vocês possam acessá-los depois de você ter feito aí a restauração do seu celular. Pessoal, vamos aí conferir também agora a próxima dica, que ela basicamente consiste em vocês voltarem aqui a essa tela. Basta você acessar aí o aplicativo do TikTok e, uma vez, no aplicativo do TikTok, vocês vão se direcionar aqui para essa telinha na qual eu já me encontro. Para isso, vocês vão clicar ali em Eu. Perfeito. Uma vez tendo clicado em Eu, vocês vão lá em cima no campo superior direito e vão clicar nos três pontinhos. Show de bola. Imediatamente, ao clicar nos três pontinhos, a gente é redirecionado para essa telinha aqui e aí basta a gente deslizar aqui para esse campo onde diz Cachê e Dados de Celular. Vou clicar, então, direto em Liberar Espaço. Confiram aí. A gente tem 83,9 MB de Cachê. A gente vai limpar isso aí ao vivo com vocês. E a gente tem também 16,8 MB de downloads. A nossa sugestão é que vocês façam a limpeza integral dos dois. Perfeito? Então, acompanhem aí com a gente para saber como é que faz isso. Basta vocês clicarem ali em Limpar e depois é só confirmar novamente clicando de novo em Limpar. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento com Downloads. Show de bola, pessoal. Zerado aqui o nosso cachê. Basta vocês retornarem a essa telinha aqui e uma vez nessa tela, vocês vão clicar ali na moedinha, no RS. Show de bola, pessoal. Tendo feito esse procedimento que a gente acabou de indicar para vocês, basta vocês virem aqui e digitarem o código que a gente está deixando na telinha para já começar aí com a indicação e começar a faturar aquela renda extra top diretamente da telinha do seu celular. Ou mesmo já entrar aqui e solicitar o seu saque para você poder tirar aí os seus ganhos obtidos dentro do aplicativo aqui do TikTok. Vamos retornar então e a gente vai agora para o último procedimento que a gente vai trazer nesse vídeo que consiste basicamente em a gente fazer uma limpeza mais profunda aqui no cachê do aplicativo do TikTok. Confiram aí, pessoal. Para que vocês realizem então esse procedimento, basta deslizar a tela de cima para baixo conforme a gente vai fazer aqui no vídeo. Show de bola. E uma vez nessa telinha aqui, vou até indicar para vocês, basta que vocês cliquem ali na engrenagem, conforme eu estou inclusive já indicando para vocês. Eu vou clicar ali agora. Show de bola, pessoal. Acabei de clicar na engrenagem e aí eu fui redirecionado para essa tela aqui. Basta então que vocês deslizem até embaixo, até esse campo onde diz aplicativos, clicar em aplicativos e aí uma vez que tenha carregado, a gente desliza até lá embaixo, até atingir aí a letra T, para que a gente possa então ter acesso ao aplicativo TikTok. Conforme vocês estão vendo aí, vou clicar em TikTok. E uma vez tendo clicado em TikTok, a gente tem acesso aí às informações do aplicativo. Confiram aí, pessoal. Basta vocês deslizarem até armazenamento, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. E uma vez aqui, ainda que a gente tenha feito a limpeza do cachê dentro lá do aplicativo do TikTok, vocês estão lembrados, a gente ainda tem aí 17.81 megabytes, o que é muita coisa. De toda forma, a gente vai fazer aqui a limpeza ao vivo, na presença de vocês. Para isso, vocês vão unicamente clicar ali em limpar cachê. E show de bola, como não passa de mágica, a gente limpou o cachê e agora ele está em zero bytes. Então, pessoal, uma vez tendo feito já esse procedimento, a gente vai retornar então ao aplicativo do TikTok. Perfeito, pessoal. Uma vez tendo feito esse procedimento, eu sugiro que vocês conectem, desconectem, perdão, e conectem novamente o seu Wi-Fi, ou mesmo, de preferência, o seu 4G ou 3G, e aí tentem já inserir o código que a gente está deixando aí na telinha para vocês, ou mesmo tente realizar seu saque. Pessoal, de coração, a gente espera que essa dica tenha ajudado vocês. A gente vê que muitas pessoas conseguem resolver esse problema de erro de saque, erro de transferência através desse método, por isso que a gente faz questão de trazer ele cada vez mais, portanto, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente através dos comentários, façam sempre uso dos comentários para chegar até nós. E no mais é isso, se você pretende, se você deseja aumentar a sua renda extra dentro da internet, já corre aí nos comentários para você poder participar lá dos nossos grupos, no Telegram e também no WhatsApp, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fora que, através da interação que existe lá dentro desses grupos que a gente tem, é possível conhecer novos aplicativos, é possível que vocês possam também, obviamente, estar também ali veiculando os seus links, os seus códigos, e com isso, conseguindo cumprir aí as missões. Então, pessoal, não perde tempo, dá aquele confere aí na descrição do vídeo, que inclusive tem diversos outros aplicativos que a gente indica, que a gente recomenda, que a gente inclusive faz uso no nosso dia a dia, para vocês ganharem aquela renda extra top. Então, pessoal, não perde tempo, dá aquele confere luxo lá. Se você também ainda não tem aí o aplicativo do TikTok, a gente está disponibilizando, tanto na descrição do vídeo, como também lá nos comentários, o link para todo mundo poder baixar e fazer aquela renda extra top diretamente aí do seu celular. No mais, é isso. Uma ótima semana abençoada para todo mundo, que Deus possa trazer dias melhores. E é isso aí, pessoal. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele likeão com a gente. Tamo junto demais na renda extra. Valeu!